E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje tem umas 14 curiosidades sobre a Supergirl, então chega de rolar e vamos para elas! A primeira Supergirl apareceu em Superboy nº 56, em 1949, e era a rainha Lucy. A segunda heroína apareceu em Superman nº 123, em agosto de 1958, e nessa história, Jimmy usou um totem místico e desejou a existência da Supergirl para ajudar o Superman. Após mais atrapalhar do que ajudar o herói, ela morreu protegendo o Superman de um meteoro de kriptonita. Cara Joel, a prima do Super-Homem, é a Supergirl mais popular e surgiu em Action Comics nº 282, em 1959. Na Terra, Cara adota a identidade secreta de Linda Lee Davis, e ao lado de seu primo Superman, se torna uma das grandes heroínas do planeta. As principais Supergirls que surgiram ao longo da história, é a da matriz pós-crise, Linda Danvers, Cara pré-crise, Sir Elle, Cara Joel, e a versão da heroína dos novos 52. Com exceção a da matriz, todas as heroínas tinham poderes semelhantes a do Superman, incluindo super-força, capacidade de voo em velocidade supersônica, sopro congelante, visão de raio-x, visão de calor, e entre outras habilidades. A heroína poderosa, ou Power Girl, em inglês, é a versão da Terra 2 da Supergirl. A heroína possui um irmão chamado Lerick Joel. Foi anunciado que a heroína será uma das personagens jogáveis do jogo Injustice 2. A série da Supergirl foi lançada em outubro de 2015, e recebeu médias de 6,5. A heroína já teve um filme, em 1984, e recebeu médias de 4,3. Supergirl teve sua primeira temporada exibida na emissora americana CBS. A série mudou de casa, e foi para a CW a partir do seu segundo ano, unindo-os aos heróis da DC, das séries The Flash, Arrow e Legend of Tomorrow. A atriz que interpretou a heroína no filme de 1984, é a mãe adotiva da heroína da série de 2015, e o pai adotivo interpretou Superman em Lois e Clark, As Aventuras de Superman. Os atores que dão a vida a Supergirl e ao Flash, em suas respectivas séries, já haviam trabalhado juntos em Glee. Melissa é a atriz que dá a vida a Supergirl na série, ama tanto a adrenalina, que sua dublê oficial da série quase nunca é chamada. Então, essas foram as 14 curiosidades sobre a Supergirl, espero que tenham gostado, comente aí embaixo o que vocês acharam, comente aí embaixo também o próximo tempo para as 14 curiosidades. Valeu, e até a próxima.